A ofensiva em Kharkiv já dura uma semana. A Rússia teve sucesso inicial, mas a Ucrânia relatou que conseguiu impedir que as forças russas avançassem mais profundamente. Existem muitas narrativas e reivindicações em torno desta situação. Primeiro, por que é que a Rússia conseguiu avançar tão rapidamente? A digitalização da área fronteiriça é quase contínua. As equipes russas de reconhecimento aéreo, guerra eletrônica e ataque estão ativas em muitas áreas. Isso tornou difícil para a Ucrânia preparar defesas pesadas ou concentrar uma grande quantidade de tropas na fronteira. Para a Ucrânia, a opção razoável era usar a profundidade a seu favor. Como fizeram? A poucos quilômetros da fronteira, os russos podem confiar menos em posições preparadas e outras infraestruturas em território russo e tendem a fazer avançar os seus elementos de apoio. Neste momento, os russos estão atacando Lipitsi e tentando avançar através de Vovchensk. Em Lipitsi, começa uma longa cadeia de aldeias que obrigaria os russos a lutar em mais de 17 quilômetros em áreas construídas até Kharkiv. Já Vovchensk é um ponto de estrangulamento logístico para a Ucrânia. Um dos motivos do avanço rápido da Rússia segue alguns fatores. A atual política dos Estados Unidos que proíbe a Ucrânia de utilizar armas fornecidas pelos Estados Unidos no território da Federação Russa, que está comprometendo gravemente a capacidade da Ucrânia de se defender contra a nova invasão transfronteiriça que a Rússia lançou no Oblast de Kharkiv, na região nordeste ucraniana. A política dos Estados Unidos criou efetivamente um vasto santuário no qual a Rússia tem sido capaz de reunir a sua força de invasão terrestre e a partir do qual está lançando bombas planadoras e outros sistemas de ataques de longo alcance em apoio à sua nova invasão. Quaisquer que sejam os méritos desta política dos Estados Unidos antes do início do ataque russo ao Oblast de Kharkiv, ela deveria ser modificada imediatamente para refletir as realidades urgentes da situação atual. Isso significa o quê? Atacar o território russo com armas americanas. Há áreas muito importantes para a Ucrânia. Perder Vovshensky seria lamentável para Kiev, mas no quadro geral, essa direção tem um significado estratégico muito limitado. A Rússia poderia capturar grandes áreas sem alterar radicalmente a situação estratégica geral. Já na direção de Lipidze, é mais desafiadora. Mas a Rússia precisa fazer muitos progressos significativos para colocar a cidade de Kharkiv no alcance da artilharia de foguetes. O ataque inicial teria sido feito com uma força de cerca de cinco batalhões. Mas como a Rússia quer ir mais longe, precisa mobilizar mais forças. A Rússia não opera somente com tropas no terreno. Derrotar a operação da Rússia no Oblast de Kharkiv requer derrotar a ameaça de bomba plana da Rússia, ou melhor, planadora. Atualmente, as forças russas estão usando bombas planadoras lançadas do espaço aéreo russo para permitir manobras terrestres russas no Oblast de Kharkiv. Assim como a Ucrânia usa o kit J-DAN para suas bombas burras, Moscou faz o mesmo com seu kit particular. É importante eu destacar aqui que o meu compromisso é trazer o real cenário da guerra, mesmo que isso mostre perdas ou prejuízos para a Ucrânia ou para a Rússia. O compromisso aqui é trazer a verdade. Um dos prováveis objetivos chaves é vincular as reservas da Ucrânia nesta direção secundária de Lipidze. O ataque obriga a Ucrânia a reagir deslocando tropas para o norte, o que por sua vez cria melhores condições para a Rússia avançar, por exemplo, na região de Donetsk. Outro objetivo de que os russos têm falado é a criação de uma zona tampão entre Belgorô e a Ucrânia. Essa zona poderia proteger o território russo dos ataques da força ucraniana, que geralmente têm sido conduzidos por unidades voluntárias na região de Kharkiv em direção a Belgorô. No entanto, como a Rússia conseguiu penetrar até oito quilômetros da fronteira, poderá querer reforçar o sucesso. A Rússia pode trazer mais forças sem prejudicar significativamente a sua capacidade em continuadas ofensivas nas direções de Chassiviar e Bokrovski. O pior cenário seria uma situação em que os russos pudessem colocar Kharkiv ao alcance da artilharia tubular. Isso prepararia o terreno para futuras operações assumirem controle de toda a cidade. No entanto, neste momento, não tem forças suficientes na área para capturar a cidade de Kharkiv. É claro, e essa fantasiosa estabilidade no terreno de guerra está sendo comentado por Zelensky para tranquilizar a sua população. Torne-se um membro aqui do canal e me ajude a continuar o meu trabalho no YouTube. Basta clicar no botão Seja Membro para você assistir aos vídeos antes de todos e ter seus comentários destacados. A explicação sobre essa fantasiosa estagnação do avanço russo já foi dada por mim. Ou seja, para atingir Kharkiv, a Rússia precisaria tombar de vez a cidade de Lipitsi, mas é onde a resistência ucraniana está muito sólida. Mas, dentro de alguns dias, pode recuar pelo trabalho da artilharia e de caças bombardeiros da Rússia. Na noite de sexta-feira, 17 de maio, o presidente Volodymyr Zelensky deu entrevista à FP e alertou ao mundo que a Ucrânia possui nesse momento apenas 25% de defesa aérea necessária para conter os ataques aéreos da Rússia. Sem mencionar, de fato, em qual direção ocorre esta fragilidade. O mandatário ucraniano também criticou a proibição do uso de armas ocidentais para atacar o território russo. No entanto, dias atrás, Blinken mostrou a mudança na postura dos Estados Unidos em relação a isso. Declarou abertamente que os Estados Unidos não proíbem a Ucrânia atacar os russos, até mesmo com os equipamentos ocidentais. Então eu digo, Zelensky se recusa a usar o equipamento ocidental por conta própria, sob o risco de Putin atacar nuclearmente o país? Ou existe uma proibição concreta, de alto nível, que não sabemos nos bastidores? Qual a importância do uso de armas ocidentais de longo alcance para atacar a Rússia? É somente com essas armas que Kiev conseguiria reduzir as ofensivas russas ao atacar posições militares inimigas dentro do próprio território desde Belgorô, Kursk e Sami, aniquilando o santuário militar russo e preservando recursos defensivos. Na melhor das hipóteses, a Ucrânia é capaz de estabilizar a frente sem sobrecarregar as suas reservas e talvez até empurrar um pouco os russos para trás, uma vez que o atacante esteja desgastado. No entanto, é improvável um contra-ataque para remover completamente a Rússia da região norte de Kharkiv e a tendência exatamente perder Lipitsi. Esta é a ativação mais significativa da Rússia na região norte de Kharkiv desde o início da guerra em 2022. Existem alguns aspectos pouco claros que podem alterar o sucesso do defensor, como a qualidade das fortificações ucranianas e outras preparações defensivas. O presidente ucraniano Zelensky disse esperar que a Rússia intensifique a sua tropa ofensiva no nordeste e alertou que Kiev tem apenas um quarto das defesas aéreas necessárias para manter a linha da frente. Zelensky confirmou na sexta-feira que as tropas russas avançaram entre 5 a 10 quilômetros, algo em torno de 3 a 6 milhas ao longo da fronteira nordeste, antes de serem detidas pelas forças ucranianas, mas acrescentou que os combates na região podem vencer a primeira onda de uma ofensiva mais ampla no futuro. Pessoal, criei um novo canal o Analytics para manter o meu trabalho vivo aqui na plataforma, diante das penalidades e para novos projetos que estão por vir. Peço para se inscrever no canal e, se for possível, ajude o meu trabalho com o Pix para canalareamilitaroff.com.